Seguinte, galera! Hoje temos que comer SCPs do Minecraft para evoluir, evoluir até chegar no máximo possível. Vocês estão vendo que estamos aqui no mundo repleto e tem vários SCPs aqui que são mais fortes que o outro. Tô aqui com o Renazal, das orelha pra me ajudar. Cadê o Renazal? Ah, mas agora a gente tá aqui com uma minhoquinha. Isso, é caracol, Renan, é caracol dragão isso aqui, não é minhoca não. Não, Alex, é Garagol dragão. E também tô com o Igópsis, como é que é o nome dele, Igópsis? Garagol dragão. Garagol dragão. Entendedores entenderão. Comenta aí, galera, o que é que ele é acontecido aí? Isso é relíquia, filho. É relíquia mesmo. Quem não lembra, assiste Laboratório SCP, hein? Exato, exato. Mas vamos lá, meus queridos. Começamos aqui na forma de um caracol que tem uma vida até que boa, né? O nosso objetivo vai ter que ser encontrar uma criatura que seja ou mais forte ou maior, pelo menos. Aqui, olha o senhor, já achei já. Cadê aonde? Onde você tá, Renan? Tem um ratinho aqui, ó. Cadê o Renan? Ui, encontrei! É esse meio marronzinho? Ratinho aqui, ó. Vou matar, peraí. Peguei, vamos ver. Será que a gente vai evoluir com ele? Ele é mais forte? Vamos lá, galera. Morphe! Uhul! Ele é mais forte, só que ele não tem muita vida, não. Vou falar a verdade pra vocês. Tem cinco corações só, gente. Ele não é mais forte. Ele não é mais forte, não. A gente regrediu, na real. A gente não evoluiu. Voltei a ser um caramujo. Eu também. Eu vou voltar. É caracol, Renan. É caramujo, não. Ah, desculpa. A gente vai ter que pensar, gente. Qual das criaturas que a gente pode matar pra evoluir? Galera, olha isso daqui na frente. Olha o que eu encontrei. Isso aqui. O que é esse? Aquele 1048, ele é muito forte. Mata, 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 mata. Peguei, 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 peguei. É, trocava nele. Peraí, vamos ali, vamos ali, galera. Foi! Meu Deus! Peraí que ele não tem espaço. Tem que ter um espaço maior pra evoluir. Aqui em cima. Será que vai? Vai! Morphe! Uhul! Ele tem duas barrias de coração, mano. Vira ele também. Um pouco, velho. Ele é muito forte, velho. Forte pra caramba. Vem cá, vamos ajudar. Eu vou ajudar vocês a encontrar o de vocês. Cadê? Cadê? Uma caverna aqui, ó. Gente, olha o que eu encontrei aqui na frente. Olha aqui. Qual que é esse? Aqui. Você vai matar esse aqui? Esse aqui eu acho que é forte também. Cuidado, esse daqui é do que spawnam os ratos. É verdade, ele que faz. Esse aqui é o deus dos vermes, né? Só que, ó. O interessante é que eu encontrei outro desses ursinhos aqui atrás, galera. Querem pegar ele? Tá aqui, ó. Na minha frente. Olá, tô indo aí. Só calma aí. Tem um aqui. Tá aqui em cima. Pega ali, Rigolto, pra você, ó. Tá bem aqui, ó. Pega aquele que já com as orelhas. Cadê? O outro de frente desse. Então, eu não sei. Será que ele tem? O Renan virou. Ele pegou. Ali em cima do lado da árvore, Renan. Ali em cima. Meu Deus. Gente, achei. Enquanto você não tá me encontrar aí, eu vou tentar matar esse deus dos vermes aqui, ó. Parece que eu tô achando que ele é mais forte. Será que ele é? Não, acho que ele tem menos vida. Vamos tentar. Vou pegar. Peguei a alma dele. Vamos ver. Tomara que o Evolui seja mais forte que esse ursinho, né? Vamos lá. 3, 2, 1, e morfim. Que golpe-se. É, não. Ele é mais forte que esse ursinho. Eu acho difícil. Gente! Cuidado, cuidado. Me ajuda. Nem deu tempo de eu conseguir pegar. Mas, ó. Esse aqui que eu matei aqui agora, que é o deus dos vermes, ele tem a mesma vida. Mentira que o Renan virou esse. Olha o que o Renan virou. Mentira que o Renan virou esse. Mentira. Quantos vidas que ele tem, Renan? Ele é a mesma coisa do ursinho. Tem duas barrinhas. É. Ah, então não é muito forte. É a mesma coisa desse aqui também, gente. O que eu peguei também, ele tem a mesma barrinha que o ursinho. É a mesma coisa de vida. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos dar uma mandadinha pelo mapa, porque tem muita CP que a gente não viu ainda. Só pra vocês terem noção, tem um alossauro vivo aqui atrás, ó. Um osso de alossauro. Olha aqui. Tem como matar o alossauro? Ele não é imortal. Ah! Tem o exterminador do futuro ali atrás. Cadê? Ali, ó. Vamos lá nele. Opa! Gente. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Fica, fica perto de mim. A galera não é isso. Gente, ai. Calma, meu Deus. Fica perto de mim, fica perto de mim, gente. Fica perto de mim. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Gente, tem dois 173 aqui olhando pra mim. Hã? Tem dois 173. Gente, o exterminador do futuro é muito forte. Eu olhei pros 96. Você olhou pra ele. Não, mas ele não te viu. Relaxa. Gente, ele lascou. Eu não consigo fugir de dentro. Ele tá subindo aqui, ele tá subindo aqui. Gente, eu vou correr, vou correr, vou correr. Não dá não. Tem muito bicho aqui atrás de mim. Tem dois... Ah, tem um 049 também. É muito ECP. Caramba. Caramba, velho. Corre, corre, corre. Gente, vamos se juntar. Todo mundo sobe aqui em cima da árvore. Vamos analisar a situação. Tem muito ECP. Matei. Aí. Filha da mãe que ele ia me matar de costa, né? Que é seu que o Alexei não morre. Costinha, costinha. Vamos lá. Vou até aproveitar e vou morf. É, bem que o Renan falou mesmo. Esse aqui ele não tem... Alexei, esse exterminador do futuro aqui, ó. Ele é muito forte. Ele tem muito mais vida que esse? Tem muito não, mas ele tem cinco corações a mais. Então dá pra gente pegar ele. Mas eu vou ver aqui agora, galera. Porque eu consegui matar o 049. E dá pra gente conseguir evoluir com ele, entendeu? Dá pra gente ver se ele é mais forte que todos esses. Pera aí. Cuidado, Alex. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. 3, 2, 1 e morf. É, ele não é tão forte assim, não. Ele tem duas barrinhas só de coração. Mas você consegue transformar os outros em zumbi, será? Será que eu consigo? Deixa eu ver. Eu vou tentar apertar aqui o zumbi. Aqui, ó. Tem tem mim. Gente, gente. Espera, 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 espera. Olha na frente quem tá ali. Correndo. Ah, não. Não, olha. Foi o que o Higgi olhou? Foi. Foi ele mesmo. Passa bem distante, então. Vamos por aqui, ó. Nessa montanha. Porque ali na frente tem mais ali, ó. Tem as criaturas do 354. Tem aquele ali que é os tentáculos. Tem aqui embaixo o tigre de gelo. Espera aí. Eu vou tentar pegar o tigre de gelo. Vamos ver se ele é mais forte. Calma aí. Aqui embaixo, ó. Peguei o tigre de gelo. Peguei, peguei, peguei. Vamos ver se ele é mais forte. Vamos ver. Boa. Morf. É, eles, na verdade, que eles têm a mesma vida aí, gente. Eles são nem mais fortes, tem mais fracos. É do Renan isso daí. Meu Deus, tem muita S&P. Gente, eu preciso de ajuda de vocês. Me ajuda, gente. Vamos morrer. Vamos morrer. Galera. Nossa, quase que você morreu. Pega esse aí. Como se bota esse aí atrás de você aí? Ó, bota ele atrás. Ele atrás. Ele já morreu. Não, esse aí não. Aí, foi. Oxe, eu pensei que era esse Morphe aqui. Não, ele tava filmando todos. Eu pensei que o outro era o Renan. Não, 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 não. Maravilha, galera. Com isso, eu consegui pegar aqui a alma do Exterminador do Futuro. Já que o Renan disse pra mim que ele é mais forte. Ah! Que isso? O que aconteceu? Vem, supongo. O S&P 300 e coisa matou vocês. Pera aí que eu vou pegar aqui, então, o Exterminador do Futuro. Ele tá ferrado na minha mão. Vire aí, galera. Galera, evoluímos. Agora temos duas barrinhas de coração e mais uns quebrados aí. Vamos ter que encontrar o mais forte que esse. Por enquanto, esse daqui que a gente encontrou é um dos mais fortes que tem, tá? O que o Renan falou. Exterminador do Futuro. Então, tá ligado. Fechou? Agora a gente vai ter que dar uma olhadinha a mais, galera. Cuidado. Ai, meu Deus. Esse bicho só me persegue, velho. Por que ele tá... Mano, esses bichos são muito rápidos. Meu Deus, ele é muito forte. Gente... Será que os tentáculos são fortes? A gente pode testar. Ajuda aqui, Rigóps, com nós. Vem cá. Chega pertinho aqui. Cadê o 6? Tamo aqui perto dos tentáculos. Mano, tem muito desse bicho. Deixa eu matar todos aqui. Pera aí. Ai, me ajuda aqui, Renan. Mata ele. Olha na tua frente. Ai, boa. Galera, encontrei aqui agora o SCP-173. Tem mais? Ai. Renan, não fica de costa. Ferrou, ferrou. Renan, me ajuda a matar ele. Me ajuda. Tem que matar com a picareta. Vai, a gente consegue. Me ajuda, Renan. Me ajuda que também é igual a picareta. Cuidado. Só com a picareta que tem como... É, é porque ele não morre com a espada. Só com a picareta. Vai, galera. A gente consegue. Cada um mata um, hein? Porque senão a gente rouba os morfes. Vamos lá. Vai. A intenção... Eu acho que esse daqui, se não for um dos, é o mais forte. Entendeu? Esse aqui deve ter muita vida. Deixa eu tentar matar ele aqui. Olha, foi. Quem conseguiu? Foi você, Regu? Acho que fui eu que matei. Calma aí. Sai, sai. Calma, não mata isso aqui não, gente. Peguei, peguei, peguei. Esse aqui é meu. Vou pegar. É meu. E esse aqui é meu. Peguei, peguei, peguei. Vamos ver se vai funcionar, gente. Ó, vamos lá. Vamos evoluir junto aqui, Renazana. Vai. 3, 2, 1 e... O meu não apareceu. Por que o meu não apareceu, galera? O meu não apareceu. Ele pegou o morro. Eu vou ter que matar outros então. Vamos lá. É bom que eu até vejo aqui o tentáculo, que eu tava curioso pra ver se ele tinha muita vida. Não, ele morreu com um tapa sorrinho. Eu não sei. O quê? Esse aqui, essa estátua aqui, ele é muito forte. Ela tem muita vida? Muita. Pera aí, então. Eu tenho quatro barrinhas. Eu só vou vir aqui pra água, porque eu quero pegar os tentáculos. Galera do céu, olha só o que eu virei. Os tentáculos. Só que aí que tá, gente, gente, ele tem quatro barrinhas de vida, ele é muito forte. Nossa, então é a mesma coisa que essa estátua aqui. Ela tem quatro barrinhas também. Caramba, então vale a pena pegar o tentáculo. Pega vocês também o tentáculo, gente, vamos ficar só com ele. O único rei que ele é muito grande. Você consegue se mexer? Mais ou menos, né, eu... Pera aí que eu vou virar a estátua mesmo. Gente, que ele me ajuda. Eu meio que tô bugado aqui. Alguém me ajuda quebrando o bloco, por favor? Que eu tô onde eu tô aqui. Alguém pode tentar me ajudar aqui? Galera, obrigado. Me mataram aqui. Beleza. Dá uma puxada. Tá, agora eu vou meio que evoluir para o SCP-173. Agora temos muita vida e também altura, né? Que é uma coisa boa. É mais fácil de se locomover. Sim, muito mais, muito mais. Fechou aí, então. Renanzeira, tem mais SCPs perto de você aí? Onde a gente tava? Então, eu te contar que eu tô atrás de ti. Quem que tava aqui na frente era você? Cadê você? É, o ratinho era eu. Ah, mas aqui, ó. Você tava onde? Eita! Meu Deus, pera aí. Pega ele, deixa eu pegar ali. Ah, eu olhei pro Black Shark. Ah, eu também olhei. Eu vou morrer daqui 10 minutos. Eu olhei pro Black Shark. Lascou. É isso. Não tô sabendo nem não. Esse SCP, ele faz isso. Aqui, eu sou esse daqui. Que sou? Eu achei que era o 73 mil. Não, sou esse. Fechou, então. Galera, vamos lá. Tá, deixa eu te botar naquele lobinho ali, Alex. É mesmo, deixa eu ver se ele evolui. É, ele bugou pra mim. Não tá aparecendo. Enquanto isso, vamos dando uma olhadinha. Eu quero tentar encontrar outros tipos de SCP, porque eu vi que aqui perto tem 354 demais. Aqui, gente, ó. Olha o que eu encontrei. Matou, matou, matou. Calma, eu vou matar ele. Matei. Vamos ver. Tomara que ele seja forte. Será que ele é forte? Peguei. Só que ainda não tá aparecendo. Galera, consegui virar o SCP-354, que parece um dinossauro crocodilo, jacara, sei lá o que ele é. Ele tem uma sete vida, pelo menos? Ele tem duas barrinhas só. Ele não é muito forte não, gente. Ah, então eu acho que vale mais a pena ficar nesse aqui. Foi meio fake, foi meio fake. Vamos continuar com o 173. É, até agora o 173 tá ganhando, viu? Vou mentir pra vocês não, ele é o mais forte de todos até agora. Vamos lá, a gente precisa ainda dar uma olhada a mais, gente. Eu tenho certeza que se a gente olhar bem, vai encontrar mais fortes ainda. O que seja, a gente tem que ir pro outro lado do mar, o que seja, só tá nesse cantinho aqui. É, mas vamos pra lá. Eu vi que tinha um alossauro, eu vi que também tinha o 096, vi também que tinha o... O... Como é que chama? Aquele que é meio rosa, de plástico, não sei o nome dele. O... Ih, eu não sei também. Galera, olha aqui embaixo, tá todo mundo comigo? Vem cá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui aí, Gops. Olha ali, olha ali, atrás de vocês. O que é isso? Vem cá, o que que pegou? Eu acho que fui eu. Ah, foi você, foi você. Ah, foi o Renan. Foi o Renan. Foi o Renan. Ele tem muita vida, né? Ah, não vale a pena não, vou te dizer. É, ele é da fortesão, ó. É verdade. Não, ele tem quase três bainhas, tem menos de três. Tá, não é então o que a gente quer. A gente precisa encontrar quem tá dominando essa área pra gente dominar. Opa, galera. Parece que eu encontrei. Ah, não. Parece que eu encontrei que a gente tava atrás. Olha aqui, olha aqui na frente. Quem tá sentado aqui, ó. Que é a tira dele. Será que a gente mata ele? Não. Será que a gente mata? Matei. Peguei, peguei. Vamos ver. Consegui. Peraí, deixa eu botar só. O outro me matou aqui atrás. Mas vamos lá, galera. Eu consegui pegar o Morph do SCP-096. E agora, iremos evoluir. Meu Deus! Gente! Marulhense! Ele é forte? Você acha que ele é forte? Eu quero a resposta de vocês. Responde aí. Sim. Quanto de coração que vocês acham que ele tem? Fala pra mim. Cinco barras. Cinco barras? É. Eu vou começar a contar aqui e vou tentar ir até o final. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatro... É, eu perdi a conta. É muita barrinha. Não, Ferran. É muita! É muita barra? Não, tem quatorze. Pega aí. Tenta encontrar o 1096 pra vocês verem. Pega, eu consegui. Você conseguiu? Você viu o tanto que ele é forte? Caramba, velho. Pô, não dá nem pra contar, velho. Não dá, ele é muito forte. Eu acho que... Ele é o máximo. Vocês não eram, gente. Eu acho que de longe, ele é o mais forte que tem de todos. Todos mesmo daqui. Tá? Com certeza, velho. Eu acho que a gente não vai encontrar nenhum que seja mais forte que ele. Por segurança, vamos dar mais uma andadinha aqui pela área? Só pra gente ver se tem outro tipo de SCP que a gente não viu ainda, né? Que é bom que a gente vê se ele é o mais forte ou não nessa área toda. Ó, tem o 0,49 aqui que a gente já viu. Ele não é tão forte. Ali na frente tem... Aqui, ó. Tem um porco. Tem outro alossauro aqui. O alossauro tem quanto de vida mesmo, Renato, que você falou? O alossauro tem menos de 3 barras. Menos de 3 barras? É, não vale a pena tanto assim, não. Deixa eu ver. Eu só vou tentar pegar ele aqui pra gente ver se ele é forte mesmo. É, vai que bugou pra você. Peguei. Vamos lá. Agora eu vou evoluir ou anti-evoluir para uma criatura que não tá parecendo pra mim. Eita. Eita, peraí, gente, 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 gente. Tá errado. Vamos tentar virar o 0,49 porque ele deu efeito em mim. Ele deu veneno. O 0,49? É. Esse aqui, ó, Renato. Peguei aqui, ó. Peraí que eu tô chegando aí. Deixa eu bater aí você aí, Gops. Aí eu virei. Vê se você fica com efeito de veneno. Calma, calma, calma. Deixa eu ver. Cadê o Renanzeiro aqui, ó? Vem cá pra cá. Vem cá, vem cá. Peraí, eu vou tentar. Aonde? Fica com efeito de veneno. Não. Não? É, então volta pro 0,49. Ah, não, você já tá, né? Volta pro 0,49 que tava melhor mesmo. Mas tem as habilidades, use action, não é? Então, mas não dá pra usar o dele. Não tem como utilizar. Meu Deus, tem um bicho chato me atacando, velho. Pelo amor de Deus. Sou eu. Oh, achei que era outro bicho. Tudo bem, tudo bem. Galera, é, não tem como mesmo não, gente. Encontramos a criatura mais forte de todo esse local, tá? Eu consegui pegar até aqui. O bicho chato não tá aparecendo muito pra mim, né? Mas tá tudo bem. Cuidado. Matei aqui o outro aqui, já foi. Valeu, hein, Gops. Tamo junto, é nóis. Obrigado por me matar. Então é isso, gente. Pelo que eu tô vendo aqui nesse local que a gente tava preso, não vai ter nenhuma criatura que chegue nos pés, ultrapasse o poder que o 0,96 tem, entendeu? Ou seja, chegamos no topo, somos a criatura mais forte de todas que existe aqui, tá? Então comenta muito o FICC aí, outros temas que a gente pode fazer pra comer, comer, comer e evoluir pra chegar ao topo da furtão. Tá, então é isso, galera. Eu vou no Ness e fui!